Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Prefeito, sobre a CPI, como é que está o andamento? Olha, a CPI tem um andamento legal Que eu sei que essa CPI foi suspensa por um aliminar da juíza Que eu não me lembro qual delas E houve também o julgamento do mérito Então, primeiro o motivo da CPI Eu estou muito tranquilo, sempre muito tranquilo Muito transparente no que eu fiz Na verdade havia apontamento do Tribunal de Contas Para a gente buscar receita própria E a receita própria você chamava Onde a gente negligenciava a existência de casas Onde são os terrenos E que você não enxerga aquelas casas legalmente E que você não tem como obter o imposto daquela casa Bom, foi buscado isso Na verdade foi feita uma pesquisa ampla De mercado para ver quais as empresas que prestavam mais serviço O meu jurídico, a parte legal Justificou que a gente poderia contratar uma empresa por inexigibilidade E foi feito isso E um custo muito barato Se você comparar com as outras cidades que fizeram a licitação E veio empresas de Minas Gerais, veio empresas de São Paulo Que depois no final tiveram que contratar a empresa que mantinha todos os dados da prefeitura Que já fazia o trabalho aqui para poder fazer o acasalamento desses dados Então foi isso que a gente evitou com isso E aí entrou a economicidade do processo Transparência total porque está dentro da lei 8666 E que está totalmente disponível no site da transparência Hoje está denunciado no Tribunal de Contas do Estado Está denunciado no Ministério Público do Estado Está na Quarta Câmara E a gente está tranquilo porque a gente fez a coisa que a gente julgava certa e correta Então também tem que entender o outro poder, o Legislativo Eles fazem a parte deles, eles fazem a parte da fiscalização E eu acho que eles têm mesmo que buscar todos os meios de saber se eu estava certo ou estava errado É assim que funciona a democracia Então nesse momento eu não culpo ninguém Eu só acho que não podemos fazer um julgamento político Tem que fazer um julgamento técnico Um julgamento técnico Se eu errei, tem que pagar Agora se eu não errei, eu também tenho que reconhecer que eu estava certo no que eu estou fazendo Esse processo todo saiu por volta de 541 mil, se não me engano, 547 mil Parcelados em várias parcelas para ir entregando o serviço Hoje se comprovou que esse trabalho está pago Hoje nós arrecadávamos cerca de 1 milhão e 300 Algo parecido, não vou falar aqui em números reais, mas números aproximados 1 milhão e 300 Hoje nós já estamos buscando 2 milhões e 300 Quer dizer, aumentou quase 1 milhão Então o projeto de 547 se pagou E sem ainda a gente fazer a avaliação correta dos imóveis Por exemplo, eu sempre tiro como exemplo a minha casa Minha casa está no valor venal de 100 mil reais Eu pago o imposto de 100 mil reais E está incorreto Se chegar alguém me oferecendo 250 ou 300 eu não vendo Quer dizer, mesmo que tenha tido uma retração de mercado Então eu estou fora da realidade, é isso que o Tribunal de Contas aponta A grande diferença é essa De tu estar cobrando imposto a menor E se eu já existia um apontamento Esteve o segundo e eu fui avisado do terceiro Então aí já vira Quando esse apontamento vira Pode virar glosa por negligência minha Eu tinha que tomar atitude Tomei essa atitude e sinceramente me sinto respaldado E com a consciência muito tranquila do que eu fiz Então eu acho que o Tapense Que reclama de, às vezes, não ter o dinheiro para o serviço Ou talvez até a existência do nosso próprio hospital Do nosso próprio investimento em saúde Tem que sair de algum lugar Não é aumentando o imposto É cobrando o que é legal Então eu acho que é isso que a gente está fazendo E estamos muito tranquilos Tchau 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 Tchau